Música Gente, vocês sabem que eu tô nessa saga Que os vídeos de agora Vão ser demonstrando bastante A minha obra Até o dia da inauguração Aí até o dia da inauguração Tá Até o dia da inauguração Eu vou fazer esses vídeos Sem postar nenhum Mais vídeo Essa vai ser a nossa saga por enquanto Vamos comigo Era pra eu ter gravado O vídeo deu limpando Mas só que choveu aqui Caiu uma tempestade E me deu direito Agora ficou iluminado aqui no banheiro O que tá fazendo aí? Ficou fichando Qual coisa pra lixar ainda aí? Não, gente Tur, 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 tur Tur, tur, tur Filho, que dá pra dizer o que é Bonita Tur, tur, tur Perfeito Aí tem esses aqui Tur, tur 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 Não, gente Não sabe por que tá mal? Não tem pra deixar na intervenção Não tem pra deixar na intervenção Faz assim E aí Tem que ser recorrente É assim Deixa eu mostrar pra vocês Calma aí Não, pera Não, pera Eu vou ficar Vou mostrar mais algo Aqui As coisinhas Dois Bem forte Coisinhas E Tur Minha banha ali Gente, vamos aqui Como vocês acham? Torta Torta Tur, tur, tur Tur O céu está tão lindo azul E o sol está muito quente Então, te peço por favor Presteja suas peles Ai, tá fechado Passa o protetor O céu está tão lindo Ai, gente Eu tava minha minha Esqueci Mostra a minha unha Linda Acho que tá Acabado Gente, tá trancado aqui Vamos lá pro outro lado O céu está tão lindo azul E o sol está muito quente Então, te peço por favor Proteja suas peles Se passa por o protetor Tira mais que eu já mostro Já volto Gente Gente Torta 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 Não sei se foi Fica Torta 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 Tierra Torta Torta aqui, é aqui que eu tava tentando abrir, essa marinha tá fechada, ainda essa marinha tá fechada, caramba, vamos lá em cima, sacola, pronta, diferentes camerinhas, queria falar com vocês, esqueci da sala, como foi pra vocês, sala é todos os dias de quase, isso é família, legal, isso é normal, sem nada, porque fizeram uma tomada sem sentido, também fizeram não, com sentido, acho que com sentido, porque aqui era pra colocar, com sentido, sentido, sem sentido, sem sentido, sem sentido, sem sentido sem sentido, sem sentido, sem sentido não certo, certo, sem sentido, sem 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 deum, bosta ó, gente, esse medo ó, mas que não fechou White City E isso ficou Muito bom O próximo turn Vem amanhã, eu acho Tchau O próximo vídeo vai ser postado hoje Tchau Tchau